Chef Alan hoje vai ensinar a fazer uma massa com linguiça de frango, que delícia! Vamos lá pra cozinha! Delícias do Chef! Bom dia Brasil, bom dia Regiane, bom dia Leão! Quer dizer que é uma semana de vozes ruins, é? Eu não estava aqui, mas vocês estão falando e ainda vocês estão falando meio fãinha. Acho que você se livrou de uma, viu? É? Sumindo a semana passada. Ainda bem, né? De repente me colocavam aí, né? Pra ficar, ah, eu não sei fazer essas fichas, essas fofocas, essas coisas, eu não sei nada. E aí, tá tudo bem, né? Como é que foi o Dia das Mães, dona Regiane? Foi lindo! Maravilhoso! Como é que foi o da Mireia? Foi ótimo! Nossa esposa? Tudo mundo lá? Tudo bem? Eu também. A galera. Seu também, né, Leãozinho? Ah, falando nisso, daqui a pouco a nossa campanha vai continuar, tá? O hashtag Mães no Revista, porque choveu fotos de mamães com filhos aqui. A gente vai ao longo da semana colocando as que chegaram até sexta-feira. Não adianta continuar mandando, que a gente tem que encerrar a campanha em algum momento. Mas a gente vai privilegiar todo mundo que mandou, tá bom? Daqui a pouco tem mais. Bora pra cozinha agora. Bora, baguzinha, vamos lá. Bom, aqui é o seguinte, Regiane. Linguicinha de frango, tá? Eu vou fazer umas rodelinhas, mas antes eu cozinho um pouco a linguiça pra que ela fique firme. Senão, quando você faz a rodela, ela vai sair da tripinha, né? Então, eu coloquei aqui. Quem é que tá comigo aqui? Nobody here? Quem vem aqui, diretor? Ninguém comigo? Quem está comigo aqui? Vem, vem, vem agora. Agora, agora sim. Aí, eu senti firmeza. Coloquei as linguicinhas de frango. Algo como cinco minutinhos pra dar uma leve cozinhadinha, tá? Inclusive, aí elas hidratam um pouquinho. E elas ficam menos ressecadas na hora que a gente faz o macarrão. Então, ó, linguiça de frango, cinco minutinhos. Eu vou passar ela pra cá. Eu vou colocar já a massa pra cozinhar. Essa massa é de nove minutos. Parafuso, né? Que é uma massa bem tradicional, né? Bem nossa. O brasileiro gosta bastante de parafuso, né? Então, parafuso, uma massinha com ovos. Nesse caso aqui, não tô usando grano duro. Massa com ovos. Vamos subir aqui a massinha cozinhando lá. A linguiça, então, de frango que já cozinhou. Ah, eu não gosto de linguiça de frango. Eu vou dar outra linguiça. Beleza. Você faz com a outra linguiça, não tem problema nenhum. Não tô dando a opção da de frango. Inclusive, eu até achei baratinha a linguiça de frango nesse final de semana. Vou fazer um churrasquinho e a linguiça de frango tá baratinha. Então, ó, recapitulando, linguiça, água fervendo e eu dei uma passadinha na linguiça, tá? E agora assim, ó, vou fazer as rodelinhas e ela não vai esmilinguir, né? Porque senão ela crua. Quando você faz a rodelinha, é capaz você tirar ela da tripa, tá? E assim ela já tem uma primeira passadinha e praticamente, na hora que eu vou fazer o macarrão, é só levemente dourar, né? Pra deixar ela gostosa. Visualmente, né? Que de sabor. Olha que legal. Nossa, tá me dando vontade até de comer um pedacinho dessa linguiça. Olha que maravilha. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa eu vou encaixar na super legal. Deixa eu ver. Hum, muito boa. Azeite. Um pouquinho de azeite e olé, evidentemente, né? A linguiça de frango não tem muita gordura, né? Então, um pouquinho mais de azeite pra deixar bem úmido o nosso delicioso macarrão. Falando em olé, a gente tem aí os produtos da olé, né? E lembre, né? O extrato aí da olé, você ganha um maravilhoso copinho, né? E esse copo tem a foto aí do pessoal desse sucesso aí que tá sendo essa... Acho que é uma novela, né? É isso aí. Então, você compra o extrato e depois o seu copinho. Já nós vamos mostrar aí pra vocês. Aqui. Massa cozinhando, azeite no jeito. O que que eu vou fazer, ó? Vou pegar uma cebola. Vou picar a cebolinha aqui desse jeito, ó. Primeiro desse lado e depois desse lado. E vou dar uma passadinha nessa cebola. Então, levemente. Eu tenho a cebola aqui. Vamos dar uma douradinha leve na cebola. Acertar o fogo. Nossa, que silêncio. Tem música de fundo, não? Que silêncio. Meu Deus. De leve nós vamos dourar essa cebola. Enquanto a cebola doura, diretor, o nosso trabalho da olé... Ou então a receita, vamos passar alguma coisa aí, porque assim... Aí, olha que beleza, os produtos da olé, as novas embalagens, inclusive, né? Essas embalagens agora são as embalagens ergométricas, né? Embalagem muito mais fácil de usar. As ameixas gostosas, né? Da olé. Olha, as embalagens de vidro. A olé foi pioneira em mostrar o produto, né? Em embalagens de vidro. E agora também essa novidade aí. E no extrato, você ganha, então, no copo, né? Uma foto desse personagem, né? Muito bacana. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Olé, 46 anos, esse é super legal. Ó, a cebola começa a passar. Eu vou colocar a linguiçinha. Essa linguiçinha praticamente, né? Ela está pronta. Então, olha que delícia. Olha que perdição. E o gostoso, é que como a linguiça já tem um tempero característico, né? Então, o sabor é redobrado, né? É diferente de fazer com frango, né? Você fala, ah, posso fazer com coxa de frango, com peito? Pode. Mas aqui, no caso, a linguiça já tem aquele temperinho gostoso, né? Então, você aproveita esse temperinho. Pra poder trabalhar. Dois pedacinhos que tinham caído lá. E o outro, hum, que eu vou comer aqui. Vou pegar um pouco de sal, o campo. Eu vou pegar um pouquinho de manjericão. E vou dar mais sabor ainda aqui no meu... A linguiçinha de frango. Ó, a cebola, então, já murcha, né? A linguiçinha já está passadinha. Tempo esse que eu tenho pra passar a receita aí pra vocês. Vamos na receita, gente? Vamos lá? Então, tá aí, ó. Massa com linguiça de frango. Que massa? Massa que você achar mais legal. Eu achei bacana parafuso. Parafuso é uma massa bem caseira, né? Uma massa... De repente, em restaurante, tem muito pouco, né? Normalmente, a gente usa mais em casa. Três ações de linguiça de frango. Meia cebola. Quatro colheres de tomate olé, evidentemente. O azeite de oliva olé. Salsa. E manjericão. É isso aí, ó. Troquinho de sal. E parte o abraço, né? Olha que gostoso, ó. Já vai chegando no ponto. Além de gostoso, muito fácil, né? É muito simples, né? Vamos lá, que eu vou entrar com o tomate. Você já leu aí. Antigamente tinha que ler e copiar. Hoje, com o advento da internet, né? De toda essa mídia, você não precisa copiar, né? Você entra na internet e vê. Toda revista inteirinho, né? Ou só a receita do Chef Allan. Ou só as fofocas. É isso aí. Dado o recado, voltando pra cá. A linguiça já passa. Cadê esse meu jovem? Tá aqui. E aí, eu vou entrar com o tomatinho, ó. Uma, duas, três, quatro. Não quero muito molho. Quero só leve, daquela manchadinha. Leve no macarrão. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Vou deixar o molho passar um pouquinho. e eu volto pra cá e pego a salsa. E vamos trabalhar um pouquinho de salsinha, né? Uma abundante salsinha. Olha que gostoso, ó. Hum, perdição, hein? E levinho, né? Porque a linguiça de frango é mais leve que a linguiça de suíno, né? E aí, eu vou juntar direto aqui o meu delicioso parafuso. Aquele que falta na minha cabeça eu coloquei aqui pra o que se come, se cria, né? Então, comendo parafuso você vai criar juízo. Toquinho de sal. E aqui, praticamente, ó é partir o abraço, né? O linguiça de frango o parafuso o manjericão olha que gostoso realmente dá vontade de comer, né? Tem coisa que a gente faz bom, aliás, todas, né? Tem que dar vontade de comer se não der vontade quando você faz é melhor nem servir, né? Porque realmente é triste, né? Fazer um prato que o pessoal não quer comer Vamos ver um pratinho bonitinho aqui todos são bonitos, né? Mas vamos pegar esse aqui e vamos desligar e servir o nosso delicioso parafuso Eu tava procurando isso aqui que eu deixei aqui, ó Aí vai Aí vai, aí vai Olha que coisa boa, hein? Olha, pôr umas linguicinhas cortadinhas Hoje eu fiz bastante assim, dois pratos pro leão pra rejane que eles estavam com saudades Então, eles vão se refastiar, né? E aí mata as saudades Mata as saudades Olha aí O manjericãozinho não tá do mais bonito do mundo que hoje esse manjericão eu peguei na feira ontem mas dá pra dar um toquinho aqui só um detalhezinho Olha que bonitinho É isso aí, ó Galera por hoje é o que se apresenta seguramente terça quarta-feira tem mais Mas você não sai daí não, hein? Porque o leão tem muita fofoca a rejane tem muita coisa tem muito programa ainda aqui na nossa TV Gazeta Eu volto quarta Não saia daí, hein? Até quarta A rejane, leão Goodbye, baby Beijo Ótima semana pra você, queridão Muito obrigado Tchau, tchau Obrigada por esse perfume que você deixou aqui no estúdio Cheiro bom, meu Deus Não vejo a hora de comer esse macarrão Olha esse prato bonito ainda, hein?